Alô, alô, juventude paraense! Chegou a hora, hein? Cruz da jornada, ícone de Nossa Senhora! Oportunidade pra vocês celebrarem a fé, a fé de vocês, e já toda a articulação que vocês estão fazendo pra estarem no próximo ano, no Rio de Janeiro, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Vamos interagir, vamos, a partir do portal aí, deixar a nossa mensagem também, divulgar. É a fé da juventude católica sendo celebrada aqui no Pará. Hoje, para o coração do Brasil. Vamos, então, participar com muita alegria. Não deixe de ir no Cote de Fé.